Olá pessoal, tudo bem, eu sou o Priscila no vídeo, hoje eu estou aqui de volta no GTA Sonos Stories Vamos então continuar aqui com a nossa série, com bugs e travamentos, porque eu não consigo, né? Toda série tem que bugar, cara Vamos então aqui fazer mais uma missão, que deve ser com aquele policial, né? Eu acho que a gente já está próximo aí de terminar E vamos ver, né? Não sei Vamos ver, cara, essa missão aqui Valeu todo mundo que está acompanhando a série, cara Bugando Vamos ver aqui o que é, hein? Não faço ideia É com ele mesmo Vira sua cabeça e vem até aqui agora Como assim? Eu não entendi Ah, tá, ali Entendi, vamos lá então Nossa, vai, ele está ali batendo no cara Ei! Não bate no cara aí não, mano Eu vejo que você está se divertindo aqui É, cara Fale Seu mexicano Ah, ele está batendo no cara para ele falar alguma coisa Eu não sei De nada Cara, eu ainda não sei o que é essa bandeja Eu sei lá que investiguei isso Ele sabe Nossa, mano Não, merda Você Agora fala Nossa, mano Eu não sei se o Tempen está nisso Mas está tendo um acordo Mas está tendo um acordo agora Ele perguntou onde Nas docas Seu louco Me deixa em paz Obrigado Vai deixar ele aí Eita Matou o cara, mano Você é frio, sabia disso? Eu acho que ele sabe Eu acho que ele sabe, amigo É, outras pessoas me disseram isso antes É, vamos Vamos às docas Vamos lá Entra, garoto Temos que ir ao acordo Ao negócio Sei lá, cara Chame como quiser Beleza Acho que a gente tem que pegar um carro, né E ir lá para as docas Então é isso que eu vou fazer Deixa eu pegar minha motinha aqui E vamos embora para lá E ver o que vai rolar, bicho Vamos lá E o Brian colocou mais linha na fogueira, né Ele sabe Ai, velho Sei não Ótos Doideira Quem perdeu o episódio O último episódio Sempre fica aqui na descrição Todos os episódios dessa série Se tu não conferiu Vai lá olhar Senão tu não vai entender nada desse vídeo, hein Vamos lá, cara Vamos ver aqui O que é esse acordo, né Então o policial aí Ele está investigando O Tepene e tal Então ele está buscando Aí provas, né Que eles são corruptos e tudo mais Saber Todo mundo sabe, né Agora só precisa provar, né, gente Ninguém pode acusar o outro sem provas Mesmo sabendo que Entendeu? Entendeu, né Enfim Vamos lá Vamos chegando aqui Vamos ver o que vai rolar aqui, cara Aqui eu não faço ideia o que é Vamos ver É aqui Opa Eles Estão entregando Estão entregando Toneladas de crack De San Fierro É Pra gente matar os caras Silenciosamente Eu vou te encontrar no caminhão Quando você Os matar Ai, mano Tá bom Vamos assassinar então A galera das gangue aqui Então os caras estão entregando O crack de San Fierro, né Vendo pra cá e tal E a gente vai matar esses caras Esse aqui são os aztecas, né Acho que é Tem vagos ali também, ó Beleza Mano, eu sempre faço cagada nisso aqui Vocês sabem disso, né Eu sempre faço besteira, cara É inevitável Vai, mata esse Já foi Deixa eu ficar ligado aqui Qual o próximo cara Que eu posso matar, né Vou pegar já arma aqui Porque eu tô sem arma Não é emergência, né Amigos Ai Quem tá atirando em mim, véi Mano, esse cara já me viu Não consigo Eu não consigo Vocês sabem disso, né Não dá, cara É mais forte do que eu Sabe É tipo É até mais forte do que bugs Bugs eu acho muito elegante Né Não vai ter problema aqui Não tem problema aqui Nessa, né Não vai ter problema aqui De verdade Não tem problema aqui Ó, opa aí Que filha da mãe Ficar quieto Os caras tem uma vida longa, hein Mas com a K47 Tudo se resolve Ele já vai embora também A técnica É matar os carinha aqui de longe, né Ô, filha da mãe Quem é que tá me tirando aqui? Eu não sei quem que tá me tirando em mim Vamos Ai, ai, ai Onde? Filha da mãe Morre, bixiga Beleza Beleza Vamos avançando aqui Com cuidado Com cautela Estilo bugs E vamos indo Pegar aqui Tem um cara aqui atrás Vocês estão vendo? Mas eu não sei onde esse cara tá, cara Eu não tô vendo ele Nossa, eu tô vendo ele atirando Ouvindo Ele atirando Mas eu não sei onde Ô, filha da mãe Aparece Onde tu tá Bexiga Não sei, cara Ô, mano Para aí, ó Vamos arrudeando pra cá E vamos ver ali Ó Ali já vai um Já foi Pra cá não tem Não, não tem Então a gente vai arrudear Né? É arrudear, gente Vamos arrudear, cara Deixa eu ver Tá, vamos Matar os caras lá da frente logo Porque esse cara aí de trás Eu não faço ideia onde ele tá Vamos deixar ele por último Vamos subir aqui E já matar os carinha aqui, ó Aqui, ó Era pra ser na faquinha, né? É porque eu não consigo, cara Eu tenho esse problema Eu não consigo Jogar jogos stealth, por exemplo Eu sou horrível Eu passo Cinco horas pra fazer uma missão Ou eu não faço Ai, cara Eu sou muito ruim, mano Eu sou toda Rambo, sabe? Eu não sei fazer coisa stealth Eu sou muito ruim nisso aí Beleza Ainda faltou Pegar aqui? Não Tem que matar aquele cara lá ainda, né? Ô, meu Deus Agora onde tá essa bexiga, cara? Vamos ter que encontrar ele Eu não sei onde ele tá Tô vendo que ele tá por aqui Agora onde? Cadê ele, mano? Não tá aqui, velho Cadê ele? Ele deve tá muito escondidinho Porque eu não tô vendo ele Deixa eu rodear por aqui, vai Vamos ver se a gente encontra ele Ele tá aqui, né? A gente tá vendo pelo mapa ali, óbvio Opa, aqui A gente não consegue, né? Eu vi essa bexiga se escondendo aí, vi Esse fia da mãe Beleza Concluímos Obrigado pela ajuda, filho Nada Te vejo depois Tá bom Concluímos, cara Mas é uma missão Na pura elegância Agora a gente tem uma missão Pra fazer um D D o que é? Eu não sei Doen? Será? Deve ser ele, né? Vamos pegar um carrinho pra lá, vai Vamos ver o que vai acontecer Olha É Doen mesmo, cara Aqui a gente fez missões com ele, né? Vamos ver se é ele mesmo Eu acho que seja ele Nossa Pelo nome da missão já é treta, hein? É... O que vocês querem dessa vez, oficiais? É... Alguns de suas casas estão vendendo drogas Você sabia disso, Doen? É... Não, de jeito nenhum Mas os caras não mexem com essas coisas, né? Não tocam nessas coisas Eu sugiro que você vá verificar com seus próprios olhos, Doen Nossa, véi Cuidado com seus caras Ou... Vamos cuidar deles, né? Assim, fazer coisas ruins pra eles Merda O que que esse Tempenin queria, cara? Ó Até você por aqui É o que ele queria, Doen É... Brian tá perguntando, né? Ah, cara É... Tipo, uns caras Ele explicou, né? O que o Tempenin disse a ele Uns caras Estão vendendo drogas E ele quer ir ver lá o que é Ah, cara Com certeza vamos Beleza Vamos embora, cara A gente vai ajudar ele, né? Beleza Bora Seu carinha Então O Tempenin Ele falou isso aí Por quê? Ele vai querer alguma coisa em troca, cara? Ou ele sabe Alguma coisa tem O Tempenin não fala nada É... Que não vai beneficiar ele de algum modo Sabe? Ele não vai ajudar ninguém assim Em troco de nada, né? O que será que bestiga Ele tá tramando, hein? Vamos embora Vamos embora Mano Distantezinho, hein? Aqui no observatório, né? E a gente vai ficar, cara Beleza Vamos chegando aqui, então E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, cara Eu tô muito desconfiada com esse Tempenin Na moral Ele é muito... Isso faz cagada, sabe? É... Onde está esse idiota? Beleza E você vê que o Duane também Ele não gosta desse negócio de drogas, né? Ali está ele Ele tá fugindo Nossa, mano É... Espere, seu... Bastardo Você idiota Não, mano Cadê ele, véi? Espera, mano Então você vê que também o Duane Né? Que é... Grove Street Families Então, quer dizer É outra família que é... Vocês entenderam, né? Vocês sabem disso, né? São várias famílias ali Por isso que a gente tem a missão Reunindo famílias Na campanha principal do GTA San Andreas Então... É... Tudo... Eles se dão muito bem, né? Porque eles têm a mesma ideologia Vamos colocar assim A mesma ideia De visão das coisas Então... Por isso que eles se dão tão bem São uma gang só Doer não! Nossa, velho Os balas O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Opa aí Que filha de uma mãe Traidor, véi Nossa, cara Nossa, mano É tipo o Ryder E o Big Smoke Olha que filha de uma mãe Opa aí, véi Nossa, cara Que deselegante Deixa eu afastar aqui, gente É muita gente Eu vou morrer Deixa eu correr aqui Ai, cara Então esse cara Tipo Ele praticamente Praticamente não Ele traiu a Grove, né? E... Praticamente o Ryder E o Big Smoke Aqui nesse modo, cara Nossa Que filha da mãe, mano Na moral, viu? Nossa, cara Porque, tipo Tu pega É... Como Leva em consideração Claro, sempre Que eles Tem mesmo ali Todos da gang, né? Seguem as ordens Do Wayne E do Sweet Que são os dois líderes E... Quando o Big Smoke E o Ryder Se envolvem, obviamente Com os balas E com as drogas E o Tempeny Porque dá muito dinheiro Essas coisas, né? E eles Querem isso E... Sabe a cagada que deu Né? Era isso que eu tava Querendo explicar Sempre dá cagada, cara Sei não Onde é que tá esse carinha, hein? Ô, mano Parece aí, ó Cadê ele? Olha ali Nossa, velho Que filha da mãe Dá uma raiva, né? Nesses caras Que ficam traindo O movimento Seus trouxas Nossa, cara Que cagada do caramba Beleza Então a gente tem Mascarinha pra matar Lá embaixo E ele É o traidor Aqui, né? Que mata o doente, mano Aqui a gente pode Lá em consideração também Fazer uma interpretação De que aqui Foi que A Grove Street Families As outras famílias Que eram Junto ali da Grove Se separou Na Grove Tanto é que a gente Tem na campanha principal Do jogo É a missão Reunindo as famílias Entendeu? Né? Talvez o autor Tinha pensado nisso, né? Tô tentando chegar Aí próximo A um pensamento dele Eu acho que Talvez ele tirou daí Essa missão Essa interpretação Não sei se foi também Mas Fica aí Ah O pensamento Se foi disso aí Ai, cara Eu acho da hora De modo assim Eu já falei pra vocês Muitas vezes, né? Porque Conta histórias Com a visão Muitas vezes Que a gente não tem Por exemplo Porque eu nunca Tinha parado pra pensar Nisso aqui Beleza Vamos ver o que vai rolar agora Ah, mano Ele morreu, velho Doindo, morreu Aqui, sei lá Vai que os caras lá Ela interpretou Que o Brian Matou ele, sabe? Aí a família Sei lá Se separou Será que foi por isso? Agora eu fiquei curiosa, cara É... Ele tá dizendo Um suíço Tal Que o Tempeny É... Fez aí uma armadilha Praticamente Foi o Tempeny, cara Filha da mãe, viu? Tudo esquematizado Com os balas, né? Porque ele é sempre Juntinho dos balas, cara Que filha da mãe, cara Nossa, velho O cara morreu Que deselegante, né? A gente realmente deve estar Na reta final Pra o final desse mod A gente fez aqui então Mais uma missão A gente tem uma missão disponível Agora com o CJ Deve ser lá na Grove Mas eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Porque essas missões aqui Estão um pouco mais longas Né? A gente faz então No próximo vídeo Continua no próximo vídeo Fica ligado no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum episódio Dessa série Nessa reta final E também os outros vídeos Do canal Que são vários vídeos por dia E a gente se encontra então No próximo vídeo Tchau Vou salvar aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau